Só este ano, 13 pessoas morreram em acidentes na PR-445, hein? E durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia, um motorista foi flagrado a mais de 140 km por hora. Luciano e Miyazaki com as informações. É o que eu estava falando aqui, né, Luan? A maioria desses acidentes que acontecem na PR-445, vou dizer ali, a mais de 90% é por imbrudência do motorista. Muito dificilmente acontece um acidente nessa rodovia por problema mecânico em determinado veículo, né? Exatamente isso, viu, Cid? Inclusive, o capitão Glauco falou aí, né, sobre algumas irregularidades, imprudência do motorista, ultrapassagem local proibida, falta do cinto, mas principalmente também excesso de velocidade. Ali na 445, a Polícia Rodoviária Estadual faz constantemente aí, blitz, utilização do radar. E naquele trecho, especificamente, o limite é de 70 km por hora. motoristas foram flagrados a 115, 141 km por hora, ou seja, acima do dobro da velocidade máxima permitida. Neste caso, aí por causa da placa, eles conseguem identificar o proprietário do veículo, ele vai ser notificado. Então, neste caso, a multa, né, é gravíssima, são sete pontos na carteira de habilitação, 880 reais. Caso, então, não seja o motorista o proprietário do veículo, ele, então, vai ter que indicar o condutor que vai ter que arcar, então, com essa multa e também com esses pontos na carteira de habilitação. E, realmente, a gente vê aí muitos acidentes acontecendo, e o curioso é que, se a gente fizer um comparativo 2023-2022, numericamente, proporcionalmente, o número de acidentes vem diminuindo. A gente teve aí, desde o início do ano, 90 acidentes ao todo, na 445. No ano passado, ao longo de 2022, foram 229 acidentes. Com 21 mortes, a gente já tem 3 este ano. E o número de feridos em 2022, 176 ao todo. E esse ano, a gente já tem 115. Ou seja, numericamente, menos acidentes, mas eles são mais graves, com mais pessoas feridas, e também, proporcionalmente, o número de pessoas que perderam a vida nesses acidentes. E aí, a gente vem falando, e as autoridades também falam sempre, né, Cid, de que a velocidade, ela é crucial, tanto para o acidente, mas, principalmente, para a gravidade desse acidente. Por isso, a gente pode, aí, por conta dessa alta velocidade, ter mais pessoas feridas, e também, infelizmente, mais pessoas perdendo a vida nesses acidentes. E, olha só, né, 141 km por hora, numa rodovia onde o limite é 70, é complicado, né?